Tudo bem, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a comunidade no seu youtube, gente Pra quem não sabe, é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó gente, eu vou pegar tipo qualquer Um e tal, ó, vou pegar Vamos ver Vamos pegar ideias incríveis que quase todo mundo conhece E tem comunidade A comunidade, ó, você pode colocar esses videozinhos e fotos E colocar sobre os vídeos, porque aí você aperta e você vai ver os vídeos e tal, né E eu sempre quis isso E eu vi no youtube sobre isso, gente De um canal lá eu vi e tal E eu amei Eu não sei se dá certo, por isso que eu vim testar aqui com vocês Então bora lá Primeiro a gente vem no chrome Não é no google, tá? É chrome Que louco Aí a gente vem e aperta, gente Nessa bolinha aqui pequenina de youtube E aperta Apertei E aqui, ó, vocês vão apertar, gente, o meu tá, vai tá assim de vocês, ó Tals, tals, tals E aqui Aí vocês apertam Versão pra computador Aí vem na bolinha do seu canal Que vai tá aqui, ó Tão vendo? A bolinha do seu canal E aperta E aperta E aqui no primeiro em seu canal Ó Vamos lá Eu tenho aqui 86 inscritos Muito obrigada, gente Eu amo muito vocês E tals Não, não é pra assistir vídeo Aqui, ó O vídeo de hoje Eu sou de gra... Não Ó, gente Aqui tem playlist Canais de que eu sou sobre E tals Aí aqui, ó, gente Quando vocês verem isso Ai, gente Ó Aí tem personalizar o canal E o youtube E o youtube Hoje o tu Hoje o tu Aí vocês vão apertar em personalizar o canal Eu acho que os meus melhores amigos do Roblox Aí, gente Vem, vem, vem E tem, gente Dando um zoom A gente tem Esse Símbolo aqui Que é das configurações E você aperta Apertei Tá carregando Olha aqui, ó, gente Você vem O seu Talvez pode Estar desligado Ou ligado Mas tem que apertar Ó, gente Eu vou apertar Desligar Tudo E ligar, ó Opa 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 Aqui, ó Liguei Liguei Pronto Ó Hum Que que é isso? Traduzir informações Tá Aí a gente vem em salvar Aperta salvar Aqui, ó, gente Ó E salvou, gente Aí Vocês Vão esperar Um pouco Né Vocês vão pegar um pouco E Vai Ter Vídeos Antes Não Não Escreve Tá 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 E Gente, ó Aí A gente vai esperar E vai ver, né Se Isso Deu Pra não perder Nada Tchau 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 Ó, gente Maratona E aí, gente Tchau 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 Tchau